O primeiro-ministro Sanana Guzmão participa com a comemoração 28 de novembro e ao Ecusiambeno, mas bem celebra muito com a comunidade e a prisão Becora. O primeiro-ministro Sanana Guzmão participa com a comemoração, mas bem celebra muito com a comemoração e ao Ecusiambeno. O primeiro-ministro Sanana Guzmão participa com a comemoração, mas bem celebra muito com a comemoração e ao Ecusiambeno. O primeiro-ministro Sanana Guzmão participa com a comemoração, mas bem celebra muito com a comemoração. O primeiro-ministro Sanana Guzmão participa com a comemoração e ao Ecusiambeno. O primeiro-ministro Sanana Guzmão participa com a comemoração e ao Ecusiambeno. Diálogo no visão comum com o novo futuro e da neve harmonizado no promissor. A comemoração aniversário proclamação da independência da República Democrática Timor-Leste e ao Ecusiambeno participa com a comemoração. O primeiro-ministro Sanana Guzmão participa com o Ecusiambeno. E aí E aí E aí